Olá meus amigos, minhas amigas, vamos mostrar um pouquinho aí da terra de Zé Ramalho, a cidade de Brejo Cruz, que é a terra onde o cantor Zé Ramalho nasceu, inclusive foi citado aí na música Brejo Cruz de Chico Buarque, em homenagem a um amigo cantor e compositor Zé Ramalho. E aí Brejo Cruz faz parte do roteiro turístico e cultural da Paraíba, sua principal atração continua sendo o turismo ecológico praticado na Serra da Cidade, mais conhecida como Serra da Pedra da Turmalina, bem próximo onde fica o acervo cultural do cantor na rua José Alves Ramalho. É uma cidade, não é tão grande, mas é de uma cidade bonita, cidade de um povo trabalhador e acolhedor pelo qual a gente abraça aos amigos aí da cidade. O que chama atenção é justamente essa pedreira gigante, que é uma pedreira que não é uma serra, é uma pedra, ou seja, é um morro, é como se fosse uma única pedreira, ou é? Sei que realmente chama bastante atenção. Então, em época de chuva, acredito que durante invernos pesados, as pessoas têm um pouco de receio, principalmente os turistas, as pessoas que moram fora, que chamam muita atenção. Mas é uma cidade que é onde convive muito próximo com a serra, com a natureza e com esse morro que fica ao lado. Inclusive, Brejo Cruz está situado no sertão da Paraíba, na divisa com o estado do Rio Grande do Norte. A economia gira em torno do comércio texo, com a produção de tapetes, panos e pratos, fronhas, colchas e cama e redes de dormir. O município está localizado na região geográfica imediata de Catolé do Rocha e tem como vizinhos os municípios de São Beto, Jardim de Piranhas, Belém do Brejo Cruz e São José do Brejo Cruz. O município fica a 420 quilômetros de distância de João Pessoa e os habitantes se chamam Brejo Cruzenses. Pois é, a principal atividade econômica do município foi a agropecuária, até a década de 80. Tem vários pontos interessantes na cidade, inclusive, como eu estava falando, até a década de 90, até a década de 80, a agropecuária era a cultura principal. Aí depois veio o algodão, feijão, milho, isso na década de 80. Em 90 já veio a indústria texo para expandir com a produção de redes, dormir, outros itens. Tem igreja, guarda, tem uma igreja matriz de Nossa Senhora dos Milagres, que guarda boa parte da história de edificação da cidade. E tem outros locais interessantes. Brejo Cruz foi a cidade hoje que passamos e homenageamos no vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL